Tô de novo aqui juntando os trapos Outra vez quebrando pratos Me chutando as promessas Tô de novo aqui pedindo água Que se dane nossas mágoas Te amar é o que interessa Tô de novo aqui na sua porta Mas pareço um vida torta Sem vergonha de voltar O que é que eu vou fazer? Isso é doença É um vício, é dependência Não consigo me curar Fale o que quiser Me atire pedras Pode me ofender Mas faça-me o favor Pode me matar Porém meu último pedido Mata quem te ama de amor Tô de novo aqui na sua porta Mas pareço um vida torta Sem vergonha de voltar O que é que eu vou fazer? Isso é doença Isso é doença É um vício, é dependência Não consigo me curar Fale o que quiser Me atire pedras Pode me ofender Pode me ofender Mas faça-me o favor Pode me matar Porém meu último pedido Mata quem te ama de amor Mata quem te ama de amor